Seu nome é Jesus Cristo e está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está Programa Momento São Dimas Rezando o Evangelho do quarto domingo da Páscoa O tema do nosso programa de hoje Eu sou o Bom Pastor Sou bom pastor Ovelhas guardarei Não tenho outro ofício nem terei Quantas vidas eu tiver eu lhes darei Nós pastores em dia de sombra Não cuidaram e o rebanho se perdeu Vou sair pelo mundo Dar o que é meu Conduzir e salvar Sou bom pastor Ovelhas guardarei Não tenho outro ofício nem terei Quantas vidas eu tiver eu lhes darei Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Momento São Dimas Na nossa Web TV A Voz Católica Iniciamos o nosso programa Rezando Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O Evangelho que ouviremos Neste programa de hoje Reflete que Jesus É o pastor que nos conduz A porta pela qual seremos salvos Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra no redio das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre E as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome E as conduz para fora E depois de fazer sair Todas as que são suas Caminha à sua frente E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas não seguem um estranho Antes fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola Mas eles não entenderam O que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim São ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá E encontrará pastagem O ladrão só vem para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos O quarto domingo da Páscoa É considerado o domingo do bom pastor Pois todos os anos a liturgia propõe Neste domingo Um trecho do capítulo 10 do Evangelho de João No qual Jesus é apresentado como bom pastor É portanto este o tema central Que a palavra de Deus põe hoje na nossa reflexão O Evangelho apresenta Cristo como o pastor O bom pastor Cuja missão é libertar o rebanho de Deus Do domínio da escravidão E levá-lo ao encontro das pastagens verdejantes Onde há vida em plenitude Ao contrário dos falsos pastores Cujo objetivo é só aproveitar-se do rebanho Em benefício próprio Jesus vai cumprir com amor essa missão No respeito absoluto pela identidade Individualidade e liberdade das ovelhas Confiança no Senhor Meus queridos irmãos Queremos neste domingo do bom pastor Rezar hoje a oração vocacional Para que Deus possa abençoar a nossa igreja Que ela pode ser sempre rica em vocações Senhor da Messe e pastor do rebanho Faz ressoar em nossos ouvidos Teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o Teu Espírito Que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho E generosidade para seguir Tua voz Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários Desperta nossas comunidades para a missão Ensina nossa vida a ser serviço Fortalece os que desejam dedicar-se ao reino Na diversidade dos ministérios e carismas Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores Sustenta a fidelidade de nossos bispos Padres, diáconos, religiosos Religiosas e ministros leigos e leigas Dá perseverança a todos os vocacionados Desperta o coração de nossos jovens Para o ministério pastoral em Tua igreja Senhor da Messe e pastor do rebanho Chama-nos para o serviço de Teu povo Maria, Mãe da Igreja Modelo dos servidores do Evangelho Ajuda-nos a responder sim Amém Chegou a hora, meus queridos irmãos De elevarmos a Deus Por intercessão de São Dimas Nossos pedidos A cada invocação rezemos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, escutai a nossa prece Senhor, concedei a Vossa Igreja A graça da fidelidade sincera Ao ensinamento de Vosso Filho Nosso Salvador Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, fortalecei em nós O sentimento e a consciência De peregrinação com Jesus Afim de que com imensa alegria O tenhamos como pastor Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, renovai as comunidades Pastorais e movimentos que estão desorientados Para que cada passo empreendido Aproxime as pessoas do bom caminho Sugerido por Vós Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Deus, nosso refúgio e força Que sois a fonte da compaixão Atendei as súplicas de Vossa Igreja Para alcançarmos com segurança O que vos pedimos Com fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos agora rezar A oração de São Dimas Encerrando o nosso programa de hoje Recordando De nossos irmãos encarcerados E seus familiares Ó São Dimas Dai-me força Nesta difícil provação Protegei-me nesta situação angustiosa Fazei brilhar um raio de esperança Nas trevas da minha aflição Peço-vos esta graça Pelo sangue de Jesus Vosso companheiro de dor Que se dignou Acompanhar-vos até o paraíso Onde agora viveis com Ele E com o Pai E o Espírito Santo Amém Ó São Dimas Rogai por nós Ó São Dimas Rogai por nós Ó São Dimas Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre todos vocês E de maneira especial Para os nossos irmãos encarcerados Seus familiares A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Compromisso para a semana Você vai rezar novamente este texto Do Sagrado Evangelho De João Lhe preparando para a Missa do Domingo Ótimo fim de semana, Terezinha Obrigada, Padre Wellington Ótimo fim de semana Para os nossos amigos da Web TV A Voz Católica Ótimo fim de semana Para você que nos acompanhou Fique com Deus E até o nosso próximo encontro Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará Seu nome é Jesus Cristo E está doente E vive atrás das grades Da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Entre nós Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está Entre nós está